Estúdio progresso recordes, gringo no tambor Ela viu, provou, gostou e aprovou Ela viu, provou, gostou e aprovou Ela viu, provou, gostou e aprovou Ultrapassei meus limites, fiz coisas impossíveis No meio dessa jornada, meu nome virou Patif Investimento pesado, o relógio é o mais caro O tênis é lançamento, perfume só importado Não se faça de difícil, tá doida pra me pegar Joga o orgulho de lado e vamos logo se amar Uma noite de prazer, ninguém sabe, ninguém viu No dia seguinte eu sumi, mas se tu gostou nós repete No rosto é que esquarede, desse jeito assim que eu vou Ela viu, provou, gostou e aprovou Ela viu, provou, gostou e aprovou Ela viu, provou, gostou e aprovou A vida mudou, conquistei o mundo Voltei pra casa, tá com sede Bebe Red Bull, kit da asa, nós é crazy E por onde passa, alucina Predileto delas, sonho das meninas Predileto delas, sonho das meninas Ela viu, provou, gostou e aprovou Ela viu, provou, gostou e aprovou Ela viu E no Face compartilhou Tchau, tchau, tchau